...minutos regimentais. Senhor Presidente, senhoras e senhores, queria vir a essa tribuna falar sobre a crise política que vive o Estado do Rio de Janeiro. Não somente sobre a crise econômica, porque uma das maneiras de politicamente se fugir do debate que se tem que fazer é tentar caracterizar a crise como exclusivamente econômica e não uma crise política. Mas antes, eu quero fazer uma provocação, principalmente a base do governo que está aqui reunida. E é uma dúvida gramatical. Não, não precisam sair do plenário. E é uma dúvida gramatical. O governador do Rio de Janeiro, Pesão, se escreve com Z ou se escreve com S? Algum deputado da base pode me responder? É porque eu tenho a certeza absoluta que se escreve com S. Não é com S, porque faz tempo que não é só um pé grande, é um peso enorme e difícil de carregar. É um peso muito grande. É um peso que nem vossas excelências conseguem defender em plenário. Por isso que sequer se inscrevem aqui. É um Pesão. Não é um Pesão. É com S. E bota S nisso. Porque, na verdade, não tem um pingo de habilidade política para dialogar com a sociedade. Apresenta aqui um pacote de medidas, transferindo de forma covarde e irresponsável para o Legislativo algo que é da responsabilidade do Executivo. Manda para cá um projeto para extinguir, deputado Wagner Montes, sete fundações que funcionam há décadas no Rio de Janeiro. Sem qualquer linha, sem qualquer cuidado de dizer qual o significado de economia de fato que representa para o governo do Rio de Janeiro. E sabemos do prejuízo social da extinção dessas fundações. Mas nenhuma linha explicando o porquê de se extinguir. Uma medida absolutamente marqueteira. Uma medida para dizer que está fazendo uma reforma administrativa sem qualquer planejamento. não conversou uma única vez, deputado Paulo Ramos, deputado Flávio Serafini, deputado Eleomar Coelho. Não conversou uma única vez com qualquer pessoa dessas fundações. Boa parte, boa parte, significativa parte dos funcionários dessas fundações são funcionários concursados. Não serão mandados embora. Terão que ser realocados em secretarias. O que significa que não vai gerar a tal economia. E tem uma medida de uma irresponsabilidade tremenda, deputados. E joga para o Legislativo como se aqui fosse lugar para se resolver uma crise que é do governo. Eu quero dizer que o governador pesão, de peso forte, grande, difícil de carregar, ele está no poder no Rio de Janeiro desde o governo Garotinho. Desde o governo Garotinho, que ele ocupa cargos importantes. Passou pelo governo Rosinha, foi pessoa e membro político fundamental do governo Cabral e agora assume o governo. Mais de uma década no poder. Mais de uma década no poder. Como agora querer atribuir toda essa crise ao preço do barril de petróleo único e exclusivamente. E quando esse preço era alto, o que fizeram com os royalties? O que os seus aliados, prefeitos de cidades de prefeitura, de prefeitos ricos e cidades pobres, fizeram com royalties? Qual foi o planejamento? Qual foi a estratégia para tornar o Estado menos dependente de uma economia que visivelmente entraria nessa crise? Foi incompetente acima de tudo. Mais do que isso. O governador se esquece na hora de falar dessa crise e na hora de penalizar principalmente os servidores públicos que estão nesse momento aqui fora e nós vamos para lá. A bancada do PSOL vai hoje para lá ficar ao lado dos servidores porque temos lado. Porque temos lado. E estamos ao lado dos servidores. E não deste enorme peso político que está difícil de carregar no Rio de Janeiro. Olha, ele fala da crise econômica como se tivesse sido pego de surpresa. Mas não fala do endividamento do Estado feito principalmente na gestão do seu Sérgio Cabral, que ele era uma pessoa fundamental como vice-governador. A dívida do Estado hoje ultrapassa os R$ 90 bilhões. É mais do que o orçamento de um ano inteiro. O que se paga de juros da dívida é mais de 7%. Se paga mais de juros da dívida do que se investe em saúde, educação e segurança. Esse é o dinheiro público que falta para os cofres públicos poderem investir onde tem que investir. R$ 20 bilhões dos mais de 90 de dívida. O Estado contraiu de dívidas em dólar. Em dólar, deputado. Com a subida do câmbio, o Estado está devendo muito mais porque foi incompetente e não foi incompetente de um ano para o outro. Tem sido incompetente ao longo dos anos. Administrou mal o Rio de Janeiro. Por isso chegamos a esse ponto. E agora quer iludir, dizendo que estão mandando um pacote, uma das suas medidas, e vou citar só duas, uma delas diz respeito ao acréscimo de contribuição dos servidores do Rio e Previdência, passando de 11 de desconto para 14%. Ora, esse governo não pagou o décimo terceiro. Pesão não pagou o décimo terceiro dos servidores. E a sua medida é aumentar a contribuição desse servidor, provocando um decréscimo de salário. Isso desde quando é aceitável? Vamos abrir as contas do governo? Vamos saber, por exemplo, as grandes isenções aqui que a bancada do pessoal sistematicamente denuncia? E o argumento do governo, deputado Eleonar Coelho, que hoje ele tentou ao vivo, numa emissora de TV, nos contestar, é dizendo que a gente é contra as isenções, mas se esquece que gera emprego. Ora, olha a isenção dada para a CSA, a Companhia Cirúrgica do Atlântico, olha quantos empregos a CSA falou que geraria e quantos gerou de fato. Qual é o valor dado? Quanto cada uma dessas empresas que ganharam bilhões de isenção geraram de emprego? Mostra quanto retirou de emprego a CSA dos pescadores artesanais da Baía de Sepetiba. Não é verdade o seu discurso, Pesão. Não se sustenta. Nós queremos a geração de emprego e até aceitamos que tem isenção, desde que se comprove a geração de emprego. E não favores para quem depois financia a campanha dele e dos seus aliados, que é o que acontece. Que é o que acontece. Então não é aceitável. E pior, no meio dessa medida, e ele não ia falar sobre isso, ele não ia tocar nesse assunto, o problema é que a empresa, antes de nós, aliás, teve acesso, ele está extinguindo a contribuição do governo do bilhete único. Vai aumentar as passagens. Olha, ele já entregou toda a mobilidade urbana às empreiteiras do Rio de Janeiro. Quem é que administra a barca? É a CCR, Camargo Correio e Andrade Gutierrez. Quem é que administra o metrô? É a OAS, a mesma OAS do Lava Jato, administra o metrô do Rio de Janeiro. Quem é que administra os trens? É a Odebrecht, a mesma Odebrecht, o Lava Jato. São aliados do PMDB, são aliados do governo do Rio de Janeiro. São eles que têm o controle da mobilidade. Nós tivemos que aprovar aqui, e o PSOL votou contra, não é? Deputado Wagner Mendes também. O pagamento das contas do Odebrecht da Light, 39 milhões, ou não lembram disso. Qual foi a justificativa da base do governo? Era bom que essa base que finge que não me escuta aqui no plenário, viesse ao microfone falar. Qual foi a justificativa do governo naquele momento? Isso é para não aumentar a tarifa. Acabam de anunciar o aumento da tarifa, e pagaram a conta da Odebrecht na Light, porque são subservientes aqueles que sempre pagaram as suas contas e garantiram as suas campanhas, porque vocês se elegeram assim, com esse dinheiro, se tornando reféns dos interesses econômicos desse capital. É por isso que vocês dão isenções. É por isso, é pagamento de dívida que vocês fazem. E é por isso que o Estado do Rio de Janeiro está absolutamente afundado numa das maiores das suas crises políticas primeiro, e econômicas depois. Não vão conseguir fazer com que essa conta seja paga pelo servidor. Não vão. Vai ter gritaria. E eu quero ver a base do governo sustentar esse peso que vocês deveriam carregar sozinhos, e não jogar para cima da sociedade. Obrigado, presidente. Obrigado.